Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui no canal construindo com a natureza mais uma vez e hoje eu vou dar uma dica aí para vocês como instalar ou chumbar o contramarco do banheiro estou com o contramarco aqui de 60 por 60 ele já veio marcado lá a posição que devo manter uma seta para cima e escrito lado de dentro lado interno do banheiro já veio todo travado no esquadro aí ó tenho três travas aí no esquadro esse contramarco ele tem dois centímetros e meio é a dica de hoje vai ajudar você facilitar o seu serviço aí como ele é muito estreito dois centímetros e meio a cantoneira de alumínio e você ainda tem que deixar o espaço do revestimento né quer dizer ele vai apoiar aí mais ou menos um centímetro no máximo então quer dizer fica difícil de você prender ele né como ainda é de alumínio e só arrebitado então ele é bem frágil então tem que ter alguns macetes como que eu faço pega um madeirite aí ó mais ou menos já na espessura do revestimento a parede já vai estar rebocada toda certinha né eu aprego esta madeirite com dois preguinhos de aço no nível antes de colocar o o contramarco olha lá observou lá certinho então a gente aprega esta madeira ou madeirite no nível considerando já uma altura para o contramarco ficar localizado né e você aprega no nível depois você só encosta o contramarco em cima da madeira olha lá põe duas cunhas em cima né para travar pressionar para baixo coisa bem sensível não precisa ser muito forte não viu gente para não entortar e depois chumba aí pela lateral olha chumbo fica praticamente pronto vou mostrar para vocês pelo lado de fora lá beleza vamos juntos então pelo lado de fora ela fica desta forma aí ó e o madeirite está calçando nessa posição aqui ó então como ficou um pouco de distância entre alvenaria e o contramarco eu coloquei massa entrando no 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 vinco do perfil para chumbar ele né que aqui é oca aqui dentro né aqui esse perfil aqui tem essa altura para você colocar massa então eu peguei a colher e fui colocando massa aí de baixo para cima até fica cheio desta forma aí a altura lá e aqui eu fui escorando a massinha também tá deste lado esquerdo também depois ali em cima na hora de recuadrar é só dar a massinha ali ó deixando aí o meio centímetro aqui ó o meio centímetro certo e depois o vidro vai vir nessa posição e vai apoiar aqui né de fora para dentro então essa dica aí ó como chumbar o contramarco do banheiro é uma dica bem legal depois é só tirar a cunha ali e terminar de encher de massa tá não tira depois que você chumbar não tira a trava que garante o esquadro é só o responsável por instalar o vidro né que vai remover essa escora aí certo vou voltar na parte de dentro com vocês para encerrar o vídeo aí bem meus amigos essa foi mais uma dica aí do canal construindo com a natureza vocês observem que é bem prático tá o modo que a gente passa aí o conhecimento espero que tenha servido para você se serviu dá aquele like ajuda a gente aí no canal faz um comentário e vamos juntos tenho certeza que aqui no canal construindo com a natureza você vai ter aí várias oportunidades de pegar alguns conhecimentos tá falamos sobre diversos assuntos e esse foi mais um como chumbar ou instalar o contramarco do banheiro valeu rapaziada aquele abraço estamos juntos aí para somar sucesso para todos até a próxima e aí e aí